Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. No Chile, o Santíssimo é profanado, a igreja é incendiada e teve suas imagens sacras roubadas e bichos de mensagens de ameaças na igreja. Um absurdo que se aconteceu ontem no Chile. O Chile passa por uma, digamos que, histeria política, graças ao liberalismo nefasto. E os militantes comunistas, esquerdistas, estavam lá destruindo a igreja, achando engraçado quebrar estátuas, profanar a igreja. Um absurdo. É engraçado porque eles não fazem isso numa mesquita, numa sinagoga. Estranho. Para refletir, esta rebeldia está ocorrendo em toda a América Latina, Venezuela, Bolívia, agora no Chile. Algo de estranho tem, e corremos risco com a liberação do Lula aqui no Brasil, de relevantes populares violentos como este, estes idólatras de políticos. E Lula veio a público dizendo, pedindo para que os petistas sejam agressivos, façam exatamente o que o pessoal do Chile está fazendo. Ou seja, conclamando uma guerra civil, onde se derrame sangue e tenha mais profanações contra a Santa Igreja. Isto que ocorre é graças à defesa do socialismo e liberalismo, coisa que a TL, a Teologia da Libertação, tanto faz. O que acontece na igreja no Chile e em todos os países que há protestos, e ela é depredada e roubada, não comovem os defensores da Teologia da Libertação. Por que será? Ver imagem de Jesus, Maria e até hóstias sendo destruídas e profanadas, isto não comovem vocês, defensores da Teologia da Libertação. Vocês são realmente católicos e amam a Deus? A Nossa Senhora que você vê todo dia na sua igreja, que as senhorinhas rezem em torno dela, pode ser profanada, cuspida e quebrada na sua frente. Já imaginou isso, defensor da Teologia da Libertação? Já imaginou ver essas senhorinhas da igreja agredidas, cruzes queimadas? É isso que acontece com o regime que vocês defendem, o regime que vocês tanto idolatram, coloca lá em cima os líderes socialistas, liberais, etc. Acham lindas essas histórias de revolução comunista, da revolução liberal de Robespierre, e não veem qual o que ela faz. Espancam padres, matam padres, fazem o que fizeram no Chile e em outros cantos aqui da América Latina. É a defesa cega do socialismo e do liberalismo. O que acontece no Chile, é o que acontece em toda nação, qual se tem a histeria política e o ódio à Santa Igreja. Mesmo nações que muito devem à Santa Igreja, muito devem à Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. As pessoas estão em total histeria por políticos. É um tremendo absurdo o que se acontece. O Estado laico só defende as demonominações, seitas, etc. Só defende isso. Mas defender a Santa Igreja Católica, a única e real religião, eles não estão nem aí. Eles querem mesmo que taque em fogo, que aconteçam coisas como acontece no Chile. Esse levante político que nós vemos nesses países é uma histeria que se acontece em todos os países que aderem ao Estado laico e também políticas ligadas ao socialismo e liberalismo. Os manifestantes vão para a rua, quebram tudo. Digamos que tem um black bloc, tem vários antepolíticos financiados por Jorge Soros, pela esquerda, pelos globalistas. Muito dinheiro, muito dinheiro os globalistas dão para o gado ir protestar, ir cometer esses atos absurdos. Rezemos pela Igreja no Chile, rezemos em reparação a essas ofensas. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.